E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete, bem-vindos à minha cozinha. Hoje, em homenagem às crianças, nós vamos fazer uma receita maravilhosa. Hoje nós vamos fazer donuts, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você inscrever-se no nosso canal, você que não é inscrito. Deixar seu like, compartilhar os nossos vídeos, que isso é muito importante. Isso é importantíssimo para o crescimento do nosso canal. E nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Vamos lá? Então vamos aos ingredientes dos nossos donuts. 500 gramas de farinha de trigo, uma pitada de sal, duas gemas de ovos, 3 colheres de sopa de açúcar refinado, 10 gramas de fermento biológico seco, 2 colheres de sopa de manteiga, 240 ml de leite integral morno. Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós vamos fazer a massa dos nossos donuts. Então nós vamos colocar no nosso bowl a farinha, ó. Uma farinha de trigo de boa qualidade, ok? Olha que maravilha, pessoal. Vamos aproveitar toda a farinha, ok? Aqui nós já podemos colocar o nosso açúcar. Podemos colocar também o nosso fermento biológico. Podemos colocar o nosso leite, que está morninho. Ok? Podemos colocar as manteigas. E vamos mexer. Ó. Vamos mexer bem, absorvendo todos os líquidos. Ok? Aí nós já podemos colocar os ovos. Aqui somente gema, ok? Vamos misturar, que essa gema vai ajudar a dar uma cor na nossa receita. Ok? E aqui nós vamos dar uma pitada de sal. Ok? Agora vamos mexer bem, até ela ficar bem homogênea. Vamos lá. Então pessoal, agora o que nós vamos fazer? Misturamos bem aqui. Agora com as mãos, nós vamos começar a sovar essa massa. Ok? Então vamos, com as mãos, vamos começar a sovar. Ó. Aí aqui, nós vamos agregando todos os ingredientes. E agora nós vamos sovando aqui, até ela ficar bem lisinha. Ok? Então vamos lá. Agora pessoal, o que nós podemos fazer? Retirar a nossa massa da vasilha. Colocando o restinho da farinha em cima da nossa bancada. E agora, nós vamos sovando ela aqui, uns 10 minutos, para ela ficar bem lisinha. Ok? Aí, quando ela estiver bem lisinha, a gente volta continuando a nossa receita. Vamos lá. Então pessoal, passados uns 10 minutos que nós estamos aqui sovando a nossa massa, ela está bem lisinha. Observem. Olha aqui, que massa maravilhosa. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos voltá-la para o nosso bowl. Ok? Ó. Vamos deixá-la descansando aqui. Vamos colocar um pano limpo e vamos deixá-la durante 40 minutos descansando. Aí a gente volta continuando a nossa receita. Vamos lá? Então pessoal, passado 40 minutos, agora vamos destampar a nossa massa. Olha que massa maravilhosa. Vamos polvilhar a nossa bancada e vamos transportar a nossa massa para essa bancada. Aqui agora, vamos dar mais uma sovada nela. Ó. Olha como que ela está macia, levinha. É uma maravilha. Olha pessoal, que maravilha de massa. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir a nossa massa. Ok? Nós vamos usar um rolo. Ó. Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Viramos. Para cima, para baixo. E aqui, nós vamos abrir a massa na espessura de um dedo. Quando ela estiver toda aberta, a gente volta. Continuando a nossa receita. Vamos lá? Então pessoal, agora nossa massa já está aberta. O que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar um modelador, um cortador de pizza. De massa. E vamos cortar a nossa massa. Bem rente, ó. Vamos cortando a nossa massa. Olha aqui, ó. Em discos. Observe, ó. Muito mais fácil. Está vendo, pessoal? Ó. É só forçar um pouco para baixo. Que nós temos nosso disco já cortado, ó. Então, dessa forma aqui, já vai começando a tomar forma dos nossos nuggets. Onde que a criançada gosta. Ok? Ó. Então aqui agora, nós vamos... Olha aqui o que eu fiz. Com uma tampa de um pet. Eu cortei essa tampa do pet. E agora nós vamos formar o centro, ó. Cortamos o centro. Está vendo, ó. Vamos fazer isso com todas elas, ó. Olha que maravilha. Olha como vai ficar maravilhoso os nossos discos, pessoal. Ó. Está vendo? Bem no centro. Ó. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos retirar a massa. Ó. Olha aqui como vai ficando. Como vai formando os nossos nuggets. Ó. Olha aí, pessoal. Alguns estão agarrando, ó. Ó. Nós vamos tirando. Com tranquilidade. Vamos reservando a massa. Ó. Como já está cortado, ó. Fica mais fácil. Está vendo? Os nossos nuggets vão ficar maravilhosos, ok? Tem um cachorro do vizinho latindo. Isso também não atrapalha a nossa receita. Vamos tirando o miolinho. Ó. E aqui, já essas massas aqui, nós vamos colocá-la num tabuleiro que nós já temos aqui separado, com farinha. E já vamos colocando, ó. Nós não vamos colocar muitos juntos. Somente três, ó. Porque eles vão crescer. E vamos reservá-los durante 60 minutos. É o tempo deles crescerem, do fermento começar a agir na nossa massa. Aí, agora, o que nós vamos fazer? Continuar a receita, aproveitando o restante da nossa massa, ok? Então, quando estiver tudo pronto, nós voltamos. Então, pessoal. Dunnets preparados. Agora, vamos iniciar a fritura dos mesmos. Vamos lá? Então, pessoal, óleo ao fogo, sempre controlando a temperatura do nosso óleo, porque não pode ser um óleo muito quente para não queimar o nosso Dunnets. Então, vamos iniciar a fritura dos mesmos, ok? Então, vamos colocar o primeiro na nossa frigideira. Vamos colocar dois. E vamos fritá-los, ok? Vamos lá. Até ficar douradinho, que vai ficar uma maravilha, ok? Então, vamos fritá-los. Então, pessoal, observem. Já estão ficando douradinhos, ó. Olha que maravilha. Então, nós vamos controlando a temperatura aqui, fogo médio para baixo, e vamos fritando, até ficar no ponto desejado. Olha, pessoal, que maravilha! Que Dunnets maravilhoso! Agora, quando eles estiverem no ponto de tirar, nós voltamos. Vamos lá! Pessoal, observem o ponto desejado dos nossos Dunnets. Olha que maravilha! Vamos escorrê-lo. Vamos colocar na nossa peneira, ó. Acabar de escorrer. Vamos reservando e vamos fritar todos, ok? Quando estiverem todos fritos, nós vamos voltar mostrando para vocês, ok? Então, vamos fritar todos os nossos Dunnets. Então, pessoal, como ele vai ficando muito bonito, eu resolvi mostrá-lo novamente. Observem que maravilha! Como vai tomando forma. Olha que maravilha! É uma maravilha essa receita. E a criançada gosta, adultos também gostam. E eu dedico essa receita aqui aos meus filhos, Matheus, Sabrina, Ana Clara, aos meus sobrinhos, são 22 sobrinhos e 28 sobrinhos-netos. Dedico a todos eles essa receita maravilhosa. Feliz dia das crianças! Então, pessoal, eu já deixei preparado um chocolate derretido com creme de leite. Um chocolate ao leite, um chocolate ao leite branco derretido ao creme de leite também. E temos aqui também um bingo de chocolate, confetes e granulado, que nós vamos enfeitar os nossos Dunnets agora. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o Dunnets com a mão, Então, vamos colocá-lo no chocolate, olha que maravilha! Vamos escorrer o excesso. E agora, olha pessoal, vamos passar no chocolate, no granulado. Olha pessoal, que maravilha! Vamos fazer mais um, aí nós vamos reservando. Depois eu vou mostrar o nosso prato pronto. Vamos agora no chocolate ao leite. Ó, mesma coisa. Tiramos. Ele foi pouco. Ó, esprememos bastante. Ó, isso. E vamos colocar no confete. Ó. Espremeu bem. Olha pessoal, que maravilha! Então, nós vamos fazer isso com todos e voltamos. Vamos lá! Então pessoal, receita preparada. Olha a criançada, que receita maravilhosa! Olha que Dunnets maravilhosos! Fica mais aquela, essa dica do cozinhando com morete. Agora é aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Agora é escolher qual que nós vamos degustar. Hum, hum, um colorido. Olha pessoal, olha a criançada, que maravilha! Agora, aquela melhor hora. Vamos degustar? Hum, hum, hum. Olha pessoal, massa fofinha. Olha, que maravilha! Olha aqui pessoal, ó, olha a massa. Ó, ó, macinha. Fica mais essa dica do cozinhando com morete. Criançada, em especial pra vocês. Feliz dia das crianças e bom apetite! E aí pessoal, o que acharam da nossa receita? Criançada, o que acharam desses Dunnets? É uma maravilha! Fica mais essa dica do cozinhando com morete. Uma receita dessa, saborosa, fofinha, não tem igual. Fica mais essa dica do cozinhando com morete para o dia das crianças. Feliz dia das crianças! Toda a paz, toda a felicidade do mundo, pra vocês que são o futuro do nosso Brasil. Ok? Muito obrigado! Até a próxima! Não! Vocês estão esquecendo? Antes de terminarmos, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe os nossos vídeos, que você estará nos ajudando no crescimento desse canal. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim, nós terminamos a nossa receita e feliz dia das crianças! E nos sigam no Facebook, não me preocupa.